É gostoso, ela quer ficar pro morri que faz gostoso Senta, vai, senta, vai Senta bem gostoso Ela quer ficar pro morri que faz gostoso Senta, vai, senta, vai Senta bem gostoso Ela quer ficar pros morri que faz gostoso Ela, ela, ela Swing it on, swing it on Aloe, aloe, aloe e mais uma, tem mais uma mestrada E uma doze de saudade misturada com paixão Que deixa de cabeça toda e embriada A gente se entrega, chora sem querer A gente se entrega, a gente se entrega E já na bola não lê Estou ficando louco, apaixonado, o coração tá machucado Que tanto leva pancadas de amor Salgando e parece cerveja que esboleveu de repente Fando pra matar a gente, a saudade é um tremor Saudade é uma tempestade, não dá ponte, não sei No coração Saudade é uma doença, matadeira, castigo de peixeira Cega a gente a vida inteira e anda junto com a paixão Saudade é uma doença, matadeira, castigo de peixeira Cega a gente a vida inteira e anda junto com a paixão A gente se entrega, a gente se entrega Chora sem querer A gente se entrega A bola não lê Tá bonito Dois pra lá e dança pra cá Esse é o TVT do Alemão do Pará Tá bonito Valeu Tchau